O que é que hoje vai rolar, Gustavo Lima e você, Gustavo Lima e você, Gustavo Lima e vocês, Sai do chão, vamos lá! O que é que hoje vai rolar, Gustavo Lima e você, 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 Gust Gustavo Lima e você A chora vai tirar os verbos! Não sei, não! A chora vai tirar os verbos! Você vai! Você vai! Sem você, vou querer te pegar E depois me aforar Por que eu chamo? Que hoje vai rolar Gata me diga, passa a semana Já contigo você na madrugada Dançar, dominar Até o sol raiar Dança me diga, passa a tembalada Já contigo você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Mamão Fantário Estou Júnior e você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL